Atrás da organização, eu quero que me deixe, no nome de Jesus, Deus não está atrás de fã-clubs, Deus não está atrás de chies, Deus não está atrás de seguidores, Deus está atrás de adoradores, aqui nós queremos entregar o coração e falar, faz de mim a tua vontade, quebra o barro, morre, traca, mas eu quero ser uma nova pessoa, amém? Quem trouxe a palavra de Deus, vou separar hoje dos dois capítulos, Lucas e João, Abra em João 5 e em Lucas 18, hoje 19 e 30, vamos fechar esse congresso com toda a família, para glorificar o nome de Deus, e o nome de Deus ser exaltado nesse lugar. João 5, João 5, 1 e Lucas 18, 35. Não volte para casa do mesmo jeito. Vamos falar de uma pessoa que preferiu dar os medos para Jesus, e outra que a tomou posse e recebeu a cura. Vejo pessoas na igreja hoje, dando argumentos, dando desculpas para Jesus, cada dia mais possegando o seu milagre e a sua cura. Ah, mas hoje eu estou afim, hoje é futebol, hoje é meu cunhado, hoje é minha sogra, hoje é minha esposa, hoje é meu patrão, dando desculpas, argumentos, possegando o nosso milagre. E nós, sentados na igreja, e eu vou dar um testemunho, e às vezes as pessoas da direita e da esquerda, sentadas do lado, sem realmente a palavra, mesmo são o mesmo Espírito, por que não dão um testemunho? Por que não recebem a cura? A culpa é o pastor, a culpa é a igreja, a culpa é Jesus? Quem é o culpado? Somos nós. Somos nós que colocamos os inimigos para Jesus operar em nossas vidas. Somos nós que falamos, aqui você pode tratar, aqui você pode tocar. É o que eu quero enxergar o mundo, com uma mão no pecado e outra no mundo. Fica lutando, brigando, com mentiras, com argumentos, com desculpas, até para ir vestir, com orgulho, nunca dá o braço a torcer. Se você não dá o braço a torcer, o diabo vai quebrar o teu braço. E a gente tem que entrar aqui nessa casa, pegar aquelas portas, esse lugar de milagre, a oração, eu quero, eu desejo, eu tenho vontade, eu tenho desejo. Aí sim, o céu se abre, o céu arrasa e cresce a cura na tua vida. Quantas pessoas já viam os testemunhos na igreja? Quantas pessoas já viam os milagres, milagres e prodígios de Jesus operar em nossa vida? Quantas? Quem se vê dia a dia na televisão e na igreja? Será que Deus não quer fazer mudança na sua vida? Será que Deus está lá em cima torcendo? Vai meu filho, vai meu filho, só faz um passo que eu vou operar agora. A gente vai, 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 lançando, 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 óbvio que eu estou perdendo um milagre. Antes de voltar para trás, isso é um milagre. Recomece tudo de novo. Falta pouquinho, mas um passo, eu estou falando, mais um pouquinho, mais um pouquinho, a gente quer só um milagre, mas não quer o tratamento. A gente não quer passar pelo deserto, mas quer que a gente está canaã. Toda promessa passa pelo tempo, toda promessa passa pelo vale, toda promessa passa pelo tratamento. E quando você entrega para dentro a sua vida e dá direção, ele vai conduzir você pelo melhor. Eu tenho certeza que a sua casa é o bonzinho do céu. A sua casa do Espírito Santo mora lá. A sua casa não tem desejo de transformar e mudar. A sua casa do Espírito Santo está lá na sua casa agora, mudando e transformando a sua vida. Mas nós temos que entregar para Deus tudo, tudo, entrega tudo para Ele. Tudo é tudo. Agora o nosso pensamento, que é a coisa mais fácil, a gente mudar, transformar, deixar de fazer. E nós muitas vezes não damos liberdade para Ele. E voltamos para casa do mesmo jeito. Abre a porta e fala, oi. Oi. Bem, bem. Eu cheguei em casa, cheguei no meu serviço, falei que ontem, cheguei em casa às 6, 6 e 15. Caso de meus filhos. E lá vem o Pedro aí, mas um ano que não me vê. Papai, 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 papai. E vem a Maria, vem a Sara. Como ele gostou de voltar para casa e dar a família cheirando. Gente, pessoas que voltam para casa e o pai avançar no tempinho. E como que a gente fez isso com a gente? A gente volta para casa e está vocês perdidos no mundo. E o Espírito Santo está ali, entrega para mim. Eu quero mudar essa vida, mudar a tua história. E nós vamos consertando o tamanho para depois. Não espere o próximo congresso de casais. Não espere o próximo encontro de casais. Começa a partir de hoje. Volte para casa diferente hoje. Hoje. Senta a tua escola com teus filhos. Começa a partir de hoje mudar a tua história. Nós ministramos curso... Casal para sempre. Um casal 31 anos. Viveu de um casal. Neto 31 anos. E por várias vezes eles pensaram em separação. Por várias vezes pensaram em ensino de skit. Por várias vezes. Mas e era dobrado o chumim. E orava. E orava. Tivemos aula num hotel de Alba. Ele me enriqueceu em aula de intimidade. E nós fomos ministrados dos casais. Nós saímos do nosso casa. Vamos para o hotel. Fomos dois dias lá e ministramos para os casais. Ou se você olhar para ele hoje. Ou ele me fala. Então eu tive 31 anos. Eu tive uma noite com a minha esposa. Num dia com a minha esposa. Ele manda mensagem para ela. Eu te amo. Eu te amo também. 65, 68 anos. Olha como é gostoso. Plantar coisas boas. Você vai colher coisas boas. Se você planta mágoa. Arrancou ódio. Você vai colher a mesma coisa. Como você quer carinho. Se você não dá carinho. Como você quer amor. Se você não dá amor. Como você quer beijo. Se você não dá beijo. Como você quer compreensão. Se você não é compreensivo. Como você quer respeito. Se você não dá respeito. Como você quer exemplo. Se você não é exemplo. Temos parar de cobrar. E se fazer. Cada um tem que assumir o seu papel. Assumir essa parte. Assumir as responsabilidades. Ah, mas você tentei muito. Tentei tanto. E ela não muda. Meu amigo. Jesus. Se você não tem motivos. Para pegar aquela cruz. Se pegar no chão. E falar na linguagem de hoje. Cantada. Fossem mal agradecidos. Mas Jesus. Por amor da minha. Não sei. Ele foi até o final. Ele não resistiu. Ele olhou para as pessoas. Que falavam. Os ângeles. Glórias a Deus. Aleluia. E foram os mesmos. Que falavam. Crucifica. Ele carregava a cruz. E falava. Duna Maria. Ele pensava a Deus. Eu já fui na sua casa. Eu já fiz um milagre com você. Eu estou aqui. Está tudo aqui. Seu José. Lembra o milagre que eu fiz com a sua filha. No seu casamento. José. E você me fala. Como se diga. José. E nós estamos vendo. Nesse nosso casamento. Crucifica a minha esposa. Crucifica o meu marido. Aí chegou um hino do mundo. Dá aqui um cartão. Do meu advogado. Separa. Tira a palavra. Separação. Solucionada. E coloca a partir de hoje. Reconcine ação. Aleluia. Me agra. Glória a Deus. Perdão. Três palavras. O demônio não tem poder em nossas vidas. No santo de Jesus. No nome de Jesus. E me perdoa. Me perdoa. Eu gosto da cura. Glória a Deus. Vamos para a leitura. João 5.1. Achado. Amém. Amém. Algum tempo mais tarde. Jesus subiu a Jerusalém. Para assistir uma festa dos judeus. Ora. Existe em Jerusalém. Próximo à porta das ovelhas. Um tanque chamado de Lembraico. Bethesda. O qual tem cinco pavilhões. Nesse. Jazia grande. Multitão. De enfermos. Cegos. Coxos. Paralíticos. Esperando o movimento das águas. Um anjo. Descia. Um certo tempo. E agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque. Depois do movimento da água. Sarava. E a qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem. Inválido. Havia 38 anos. Jesus vendo o deitado. Sabendo que estava neste estado. Havia muito tempo. Disse. Queres. Curado. Vamos agora para Lucas. 18. 34. Sérgio de Jericó. Chegando ele perto de Jericó. Estava um cego. Assentado a ver. No caminho. Me ligando. Ouvindo passar a multidão. Perguntou-se. Que era aquilo? Disseram ele. Que era Jesus de Nazaré. Passava. Então ele clamou. Jesus. Filho da minha vida. Ele corre. Algumas tradições. Tinha compaixão de mim. Os que iam a frente. Ele pediu para que se calasse. Mas ele. Chamava mais e mais. Atenção. Filho da minha vida. Ele corre de mim. Jesus. Parou. E mandou-lhe. Que tu seste do cego. Chegando ele. Jesus lhe perguntou. Que queres. Que eu te faça. Porém. Pai. A sua palavra foi aberta. E foi lida. Que tudo. Que a vontade. Que o desejo. Minha carne. Meu esboço. Agora. Caia por terra. Eu lhe respondo atrás da sua cruz. Tu vai a minha frente. Derrama aqui. Meu pai. A tua glória. E manifeste o seu poder. A sua missão. Do seu amor. O que nós podemos. Pai. A tua. O nosso coração. E receber algo especial. No meio do céu. Do seu amor. Brilhe-se do carbo. O seu santo e o Espírito. Que todos os planos de Satanás. Saia por terra. Para que só haja. Um sentido. Um plano. Uma direção. Que no teu trono. Que nós saímos. A bicha. A casa. Da tua glória. E glorificando. O teu santo nome. Posso ouvir o mesmo? Amém. Pode sentar. Em nome de Jesus. O Igor. Contou. O dízimo. De dois reais. Um dia. A nota de dois reais. E encontrou. A nota de cem reais. E Deus. A dois reais. E perguntou. Nossa. Cem reais. Como está a tua vida? A de cem reais. Ele falou assim. Eu sou grito de choque. Salão de beleza. Viagens. Sonhos. Estou tão feliz. E a cem reais. Ele perguntou. A de dois reais. E você? O que você está? A de dois reais. Ele falou. Eu me converti. Só fico na igreja. É sério, não? Aleluia. Vamos lá. Estou de santo. Duas histórias. Dois milagres. O paralista de uma perteneza. Trinta e oito anos. Mais raiva. E cada vez que vem. Tinha uma onda. Um anjo. O apretava a água. Alguém que era. E aí que era na frente dele. Alguém que era curado. E esse homem. Durante muitos anos. Que ficou naquele lugar. Ele presenciou. Milagres. Curas. Transformações. Só que dentro dele. Eu acho que gerou. Uma frustração. Que. Quando. Eu vou conseguir. Cair naquela água. Quando eu vou conseguir. Receber um milagre. Em minha cura. Quando eu vou. De repente. Aporrecar. E sentir esse prazer. De ser ressaltado. Quando eu vou sentir. Esse prazer. De ser ressaltado. De sair daqui. Da forma que as pessoas. Que caem na minha frente. E voltou para casa. E férias. Ele assistiu. Muitas coisas. Aconteceram ali. Eu creio. Que no coração dele. Eu já tenho feito. Dias penas. Trinta e oito anos. Mais alguns vezes. Alguns dias. De repente. Eu poderia. Até já. Ter feito. Um plano. De funeral. Um dia. Eu sei. Não vai dar certo. Eu vou só ficar. Como mero. Especador. Tá bom. Eu tenho. Bolsa Família. Eu tenho. Deixo terceiro. Eu tenho. Recarga a minha vida. Tá bom. Acostumei. Eu sei. Por mim. Pelo natural. Eu nunca vou conseguir. Sair daqui. Pelo natural. Eu vou só ficar. Assistindo os milagres. O mover das águas. Os anjos. O sobrenatural. Tá bom. E sempre. Jesus aparece. Na hora do nosso amor. Nossa aflição. Nosso. É. O tempo. Jesus. Sai do nosso ar. Existe aquela história. Que a pessoa. Estava caminhando. Na areia. E ele via. São duas pegadas. Na hora das dificuldades. E na crise. A pessoa morreu. E foi no céu. Chegou no céu. Lá passou um filme. Estava essa pessoa. E Jesus. Assistindo a história. E daqui a pouco. Na hora da felicidade. Já havia duas pegadas na areia. E na hora da felicidade. Havia. Duas pegadas. E mais uma pessoa. Do lado. Caminhando. Quatro pegadas na areia. E na hora das crises. As lutas. As dificuldades. Sobiam. Duas pegadas na areia. Essa pessoa. Perguntou. Para Deus. Mas. Nos momentos de alegria. Você que estava comigo. Nos momentos de tristeza. Você que estava com a mulher sozinha. A mesma pessoa. Que estava Jesus. Jesus respondeu para ela. A hora da sua dor. Eu estou no curso. Eu estou no choro. Ele sabe. Ele está revendo. Ele está revendo. Ele está nos braços. você não está Jesus não abandonou você não sei quanto tempo quando são os que você fizeram milagres não sei quanto tempo quando são os que você fez milagres e milagres e você fala, o meu casamento e a minha vida a minha história o meu sonho que eu tinha na adolescência de um dia casar um grande homem às vezes a pessoa sonhou tanto com um príncipe encantado e o príncipe encantado chegou comigo, um cavalo branco conquistou a esposa e com o passar dos anos do príncipe foi embora, ficou só o cavalo há quanto tempo nós estamos esperando Jesus cair em nossos braços ele fala não te abandonei eu estou contigo o senhor me afastou, nada me faltará o perano vem e o perano aqui impedirá, toda força que ele me fortalece não tema, não faz os espanhos quem é bom, eu estou contigo eu posso pegar o nosso lado ele viu uma mão de Deus ele está dirigindo esse promesso é para nós e Jesus aparece no cenário naquele canto e em carne e pergunta para ele o que é que eu te faço? o que é que eu acho que eu fazia? ele já sabia mas ele gosta de me perguntar e se nós falaram isso a ele qual milagre você espera? só que o palarista em nome de Bethesda em vez de ter uma iniciativa de uma ação imediata ele começou a dar as satisfações para Jesus sobre a sua luta só o seu desespero só o seu desespero só o seu desespero só o seu desespero Jesus pegou o que é que eu te faço a palavra de mim Jesus eu vou explicar como tudo começou o que é que eu te faço Jesus vem o homem o cara pula na minha frente o que é que eu te faço Jesus então é com menos crente se quer eu não tomei eu não desculpa a sua tia não é com menos por que eu estou sacatado por que eu consigo vencer por que eu não consigo mudar não é com menos Jesus está mais um presente quem é que o seu que faça pode me murmurar pode me reclamar pode me falar o que é que o seu que faça pessoas na igreja hoje também é com menos para Jesus não desculpa para Jesus e nós nós assumimos o nosso papel é uma responsabilidade o que é que o seu que faça ele pergunta essa manhã qual é o que é que Jesus trabalha na tua vida com o pecado que você tem que renunciar igualzinho o irmão falou o filho de fora da classe você não dá como é que Jesus vai acompanhar as suas filhas e os seus tratamentos e você não dá no mercado você não dá na mentira não dá para você fazer vida com o outro que é que o seu que faça como é que Jesus vai acompanhar as suas filhas que você tem tratado no campo da igreja eu não estou visitando a Deus e você não esquece do mundo e Jesus chora em uma vez o Espírito Santo chora em uma vez e vê pessoas da igreja sentadas no culto no escuro no escuro com preços em casais em casais e a gente não desculpa mas Jesus é ele que não muda é ela que não muda é meus filhos é meu quadrado é meu pastor para de dar o medo da sua filha assuma a sua responsabilidade assuma o seu papel de homem e mulher Jesus está cansado de estar na igreja de ver as pessoas andando com medo dos seus fracassos dos seus derrubos que quer que se ocupasse nessa mulher qual o peso está no seu coração o que me dizia a princípio que ele tinha mais e derra na cruz que quer que se ocupasse eu me julgo o som de 26 magos o Espírito Santo traga a memória eu tenho certeza que o Espírito Santo traga a memória agora o que é que Jesus faça a sua vida mas voltamos para cada diferente renovados esquece o mundo esquece o mundo mas se for no seu tratamento abre mão somos um desculpa cobrada somos um desculpa para fazer muitos não vão jogar na cara e pecem para assumir uma definição e responsabilidade o que é que se eu te faça abre a vida para você tá bom pensa pra quê se você está participando do seu tratamento pensa numa desgraça você nunca vai dar um testemunho e se um testemunho e se Deus vai pegar a história da sua vida na última linha ele vai escrever Zé Marinho você está no nome só para a gente viajar um pouquinho nem tem de tudo cultos ministrações recitações de membros de irmãos que passou na casa dele e dela os versos em todos cultos em vocês silares nem tem de tudo eles não quiseram a cura ou não testemunho quanto o inferno o que nós somos na igreja brincando de ser crente brincando de dar glória a Deus e Deus aleluia e nós estamos entretencendo o coração de Jesus e o Espírito Santo nós temos que parar e dar argumentos de desculpas pelo nosso sacado pela nossa derrota olhamos para a cruz e para ele Jesus e esses dois que te passaram te renovam e eu te consigo voá-los consigo passar a cruz o teu abraço e o teu caminho até o que Jesus falou ao final de quando Jesus ele está sempre presente ele está ali e está aqui presente e essa palavra que Jesus ele está no céu o pedido está cruzado e a pessoa se está na casa do meu Deus ou vale para a casa a mulher do céu só acha aqui só a cura aqui só a apresentação do Espírito Santo aqui e nossa casa nos fazemos a cruzinha e o inferno damos glórias a Deus a igreja aleluia e cala a boca nesta casa eu sei que eu estou falando do meu trabalho sete anos quatro anos só você não é mesmo e vejo o egoísmo o orgulho o machismo o feminismo não há conta que ela tinha mais na sua vida que quer que você se desfaz na sua vida esta manhã como impossível o impossível é a transformação do meu marido se isso faz impossível para Deus achava no publicar de medo lá não estava três dias mortos as pessoas não acreditavam mais quando Jesus chegou ae ele já cheia mal quantos cartazes estão dentro da igreja cheirando de mal cheirando de péssimo vivendo de fachadas de mentiras de falsa alegria e nós perdemos alegria o momento da felicidade o prazer de viver eu quero cada dia mais eu volto para casa eu quero ser um novo homem eu quero me converter todo dia para amanhã eu quero amar minha esposa todo dia para amanhã eu quero perder meus filhos eu quero perder minha história eu quero perder minha família o que é? o que você quer o que você tem que você não faça na sua vida Jesus é uma voz um palácio de bênção assim segurando é só põe o pé que vou começar uma verdade nessa vida mas o jeito que você está não dá não dá muito pouquinho muito pouquinho eu quero operar eu quero agir e você vai lutando mais um mais um mais um mais um Jesus fez três milagres são sérios um sério daqui a pouco vou falar parte meu parte de estil foi rápido a cura não quero isso que eu te faça quero voltar a enxergar durante a tua fé Jesus fez a cura de muito sério vou fazer um milagre e você enxerga eu enxergo homens como árvores homens como árvores não vou ter libertação total porque o varão é a esposa dele voltou do encontro transformado até hoje você vê o testemunho dele fala com a alma foi uma instrução pode ter sido foi uma comida pode ter sido foram os irmãos 20 maravilhosos com alguém pode ter sido mas ele abriu o pós ele foi na primeira instrução eu me dei o telefone falei o que eu estou fazendo com a minha vida o que eu estou fazendo com o meu telefone o que eu estou fazendo com a minha história os filhos estão em casa esperando oh Deus papai e mamãe vão fazer o congresso que papai e mamãe vão fazer uma casa diferente eu estou cansado de ver essa vida os filhos estão sendo nossa renovação para nós vamos dar e não soltar o seu casamento desse jeito encontrando o papo de amores e o irmão 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 você tem que ver a obra e o irmão e o irmão mas como você está você me tom houve mudança há quanto tempo o homem você não traz a sua esposa não tem a sua esposa não manda o reino para a sua esposa não dá o marinho para a sua esposa há quanto tempo há quanto tempo não dá o seu sonho é o seu sonho é caminhar junto lutar junto viver junto e cada dia vai se empate a sua esposa eu estou mais apaixonada por ela porque aqui está o sonho do Espírito Santo cada dia vai acabar o seu sonho a sua esposa agradece você está mais vindo do que eu vou ter o nosso amor é mais gostoso o nosso convívio é mais gostoso porque nós devemos ver o que é o que é o que é Ele vai falar que Deus faz a tua vontade da minha vida Moço, você deixou em acordo Moço, você deixou em ser tratado Curado, renovado, resolvado Muda de história de Deus E cada dia mais Deus voltando a minha escola para levar o amor de Deus Eu não queria mais falar Eu não queria estar aqui Mas graças a Deus do meu coração De minha escola, hoje nós estamos iniciando Sacandais, aonde é tua fraqueza Hoje, Deus vai te levantar Pra te resolver E vai te usar o meu coração e o meu cérebro Você é mentira Não sejam ali Para isso, não me pertença Para lutar de Deus Para lutar de Deus Você pode enganar o pastor, você pode enganar meu esposo Você pode enganar meu marido Mas tudo engana a Deus Deus foi a sua presença Ele vai se levantar, ele vai se levantar Os teus sonhos, não fingir tua vida Não sabe mais você tem tratado Para lutar de Deus O mundo da história Saiu no Cilicó Mesmo caso, mesmo cenário Sentado na saída da aldeia E passa Jesus Como estando É que fala que pessoas Tentavam impedir que Jesus chegasse a ele Às vezes pessoas São perdão de impedir E se o carregamento é recolhado Pessoas, índios Colocam na sua mente Guarda a terra Posta a outra Não tem cura Não tem jeito Ele não vai mudar Ela não vai mudar Teus filhos do mundo Já tem que ser educador Já tem que ser seus filhos Que começam a sua vida Para que voltar do rio Não tem jeito que você nasceu Para viver na miséria, na pobreza Pessoas, a pessoa Serve da gente Colocando coisas negativas Não fazendo pra eles Falando a verdade Ela não muda Para que vão mudar É verdade Se não muda Por que vão mudar É verdade Se não muda Por que vão mudar Nós que está aqui a mais Morando na mesma casa Se afastando O mundo Se afastando Se afastando Nossa casa parece Às vezes um velório Parece uma opressão Não tem como poder Para o Espírito Santo Se eu fosse pegar Esse fenômeno Que agora que passasse A história da tua vida Um exemplo Jesus é um vizinho Ele é um potente Ele é um presente Se ele estivesse agora Em um caio E falasse Vai para o Ere Que sabe Perante toda a igreja Viva de pé Vou passar a história Da tua vida Se fosse a tua história Você ia deixar Jesus passar Ou você ia falar Não Jesus Essa parte só passa Não Jesus Essa parte só passa Não Jesus Me vergonha Não Jesus Não pode mostrar Não que eu Não pegando A igreja Não Jesus Está preparado Não pegar a tua história E passar no selão E agora Será que você ia falar Ei Pode passar Pode passar Igreja Olha essa questão Que eu faço Com a minha esposa Igreja Olha essa questão Que eu faço Com o meu marido Igreja Que eu faço Com o seu irmão Que eu faço Com os filhos Pode passar Porque eu fiz Onde Jesus Pisa Para preparar Para passar Estão Para a tua vida Eu tenho certeza Que muitos Nunca mais Viam aparecer Na igreja Muitos Vem assumir Na igreja E é real No céu No evangelho Não brinca De ser crente Aqui está A promessa Na nossa vida Se você não Abrir de milagre Rápida Com a briga E volta Do mundo Não brinca De ser crente Se o diabo Não brinca De ser diabos Aqui Você promete Incluir A salvação De nossa vida Você pega A palavra Toma com a palavra Pega a palavra Toma com a palavra Corre com a palavra Se enche Coisas boas Se acionar Com o mundo Com os futuros Do mundo Começa Um pouco Em Jesus E fala Jesus O que foi Me ensinado Eu tenho Com o resto Pelo da minha vida Pelo do meu casamento Eu quero viver Eu quero surgir Do céu Que eu fosse mesmo Quando você se casar Você tem sonhos Maravilhosos Sonhar Com o carro Com o carro Filho Família Faculdade Por que o sonho Sai do meu ralo De fogo Por que você está Acabando Todos os dias Nossos sonhos E Jesus Não poderia falar O que é 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 Que eu faço As vezes Chega uma presidência O que é Deus Toda minha vida Meu casamento Jesus fala Amém Está notado Aqui Quem sai da porta Para fora Esqueceu Tudo pedindo Para Jesus Ele não manda A pregação E a pregação Ele não manda O coração E faz Um Revolíssimo Ademão E arranca o pecado Arranca o Revolução Arranca a mentira Arranca o futuro Ah meu filho Era assim Eu sou assim E tu vai No inferno Amarrado No nome de Jesus O meu vô Tinha 88 mil Pés de café O meu vô Não rei Para sair em pega E água boa Lá no Paraná O meu vô Morreu sério Castrado Com santo Com câncer E tudo que ele tinha Os médicos Quase levavam a fazenda Para curar a cegueira No câncer dele Foi o castrado E meu vô Era uma pessoa Fria que a minha vó Seca que a minha vó Não dava carinha Dava amor Que a minha vó Mas era um homem De caráter Um homem de falar Um homem de música Traia meu esforço O meu pai Com a minha mãe Minha falecida mãe Um homem frio E seco Com a minha mãe Me mexica o que eu sou De chegar em casa E vai acabar Filho O teu pai Me abraça O teu pai Me abraça O teu pai Me conversa comigo O teu pai Só me xinga O teu pai Só me ofende O teu pai Que fez a dor Com a minha morte Ele gosta Ele trouxe o homem Eu preciso A minha glória a mais O meu pai Que trouxe A maldição do meu vô A frieza A cultura do meu vô Mas meu pai Que trouxe o meu caráter Como pagador Nunca vi uma pessoa Tocar a campanha Na casa do seu pai Para fazer uma compreensão Nunca meu pai Podia fazer uma delegacia Nunca E vem a minha história Eu não quero as maldições Do meu pai Do meu vô Eu quero as bênçãos E evitar As maldições Desde a cruz Alguma coisa Fazer para trazer Um bagagem Emocional Bagagem Do passado Colocar na cruz Começar a caminhar Em frente Com milagre Começar a caminhar Em força Com milagre E garantir Mais você Vem lá E longe Você E você Eu lembro do passado Quando você Namorava comigo Você era assim Você fazia isso Esquice Põe o ponto final Para que o senhor Já consola E deixe de nos operar O que que era Que eu te faz Eles foram sentados Na aldeia A multidão Debrou pela boca Ele não parou Eles não estão Gritaram Mais algo ainda E nós temos Na igreja A gente Começa a colocar Com a música Aqui Em nossas filhas E nós paramos Nós recuamos É verdade Ele ou ela Tem razão Para que eu vou continuar É O merece meu beijo O merece meu abraço O merece meu carinho O merece meu respeito É assim que as vidas As vidas viriam hoje E muitos sentados Em casa Nos zumbis Esperando a morte chegar E os filhos Voltam para casa Olham para o pai E mamãe E falam Pô papai Pô mamãe Só um abraço Só um beijo Só um carinho Papai Eu faço questão De deixar minhas vozes Na frente dos meus filhos Eu faço questão De elogiar Minhas vozes Na frente dos meus filhos Porque os filhos Eu e o meu pai Cuidando A mão da mãe Eles são Tendo cuidados também Estão sendo curados também Eu faço questão Tenho muitos em casa Quando o Nico falou Tenho dificuldades também Há uma inscrição Todo dia Todo dia tratando Todo dia curando Todo dia renovando Eles estão Enfocentando Para amanhã Alguém tem que botar Para a carne Para a carne Para amanhã O que você está Para a carne Diferente Hoje No ano Jesus Por mais que o seu pensamento Seja na bênção Mas pode melhorar Por mais que seja hoje Em crise Vai melhorar Porque eu sei Que eu estou pregando Eu sei Que eu estou Falando Porque eu sei Com certeza Que o Cristo Mudou a minha vida Mesmo o Cristo Mudando a nossa vida Desde hoje O mundo queria me tragar Queria me traçar Essa esposa Mas nós não desistimos Do nosso casamento Não vamos ter volta Até o final Você está de 3 anos Eu estou com a minha esposa Casado E 18 anos Com o namoro E se no céu Tivesse casamento Eu casaria Com a minha esposa De novo Com a sua São trezeiro Com as suas falhas Com as suas perfeições Mas eu casaria Eu quero de novo Porque eu amo A minha esposa Eu não vivo Sem a minha esposa É a tristeza Na minha vida Ela caminha Do meu lado Ela me ajuda A minha esposa Me torri Me torri Na minha esposa Mas como que eu vou Chegar um dia Que você está Assim no nosso Seu coração Nunca na minha vida Eu penso nisso Eu quero que eu vá Seu coração Eu quero que eu vá Minha esposa Para encarrar meus filhos Eu quero que eu venha Meus netos Eu quero que eu venha A minha esposa Eu quero que eu venha A minha esposa Porque eu venha A minha esposa Eu vou ter que eu Vou ter que eu Com ela Se eu venho Do meu olho No meio do chão Um dia Me trova Me vou A minha roupa A minha esposa Vou do meu lado Tirando a vida Os outros Pra comer A minha esposa Vou do meu lado A minha esposa A minha esposa A minha esposa Do meu olho Eu estou do lado Eu estou do lado Dela Eu tenho imbecível Infarto Infarto A minha esposa Do meu lado Eu tenho que ir junto Junto Tirando a vida 80 mil reais Até ir